Boa noite, eu penso que poderemos fazer um balanço claramente positivo. O nosso objetivo de devolver as festas da cidade aos centros da cidade e às pessoas, penso que foi amplamente conseguido. Também registramos com muito agrado a adesão, não só da maior parte das associações, com as suas tasquinhas, de uma grande parte da população do entrocamento que adriu em força nos vários dias da festa e que para nós tem sido uma grande satisfação, porque assim vale a pena trabalhar, vale a pena trabalhar em prol da nossa cidade e também uma palavra de muito agrado pela adesão dos comerciantes, que também nos permite dizer que o nosso objetivo de promover e dinamizar o centro da cidade também está a ser conseguido e esperamos que ele se possa manter. Considera, portanto, que foi uma aposta ganha o fazer as festas da cidade novamente aqui no centro? Eu penso que sim, na medida em que tem sido abordado por muitas pessoas da nossa cidade, que espontaneamente nos dão os parabéns e eu, como deve calcular, sinto muito orgulho em presidir uma Câmara constituída por muitas pessoas que, com o seu trabalho, com o seu esforço, proporcionaram estas festas à cidade do entrocamento e que penso poder dizer que tem sido do agrado da maior parte. Obviamente não podemos agradar a toda a gente, haverá 100 pessoas que poderão eventualmente discordar, mas a grande maioria das pessoas, penso, é no sentido de a aposta ter sido uma aposta correta e uma aposta ganha. Em termos de custos, podemos ter uma noção se eles foram maiores ou menores do que os anos anteriores? Olha, em termos de custos, relativamente ao ano passado, nós temos um orçamento de cerca de um terço daquilo que foi gasto nas festas do ano passado e também nessa dimensão, conseguimos o nosso objetivo de contenção e, simultaneamente, penso que conseguimos um programa equilibrado, que eu penso terá sido do agrado de vários tipos de público, pessoas mais idosas, menos idosas, com vários gostos musicais e, dessa forma, também conseguimos, com contenção, encontrar... Eu devo dizer que, globalmente, nós fazemos umas festas do entrocamento que, podemos dizer, custam cerca de 2,5 euros por cada habitante e proporcionar umas festas destas de 8 dias de festas por este valor por habitante acho que vale a pena, a nossa cidade merece e nós trabalhamos para isso. Música